E esse pano de mesa, esse mosquiteiro, que tá pra marcar um mosquiteiro pra botar em cima da cama. Bota aí a foto do mosquiteiro que o povo usa. Aqueles velhos antigamente. Até hoje minha avó tem lá um mosquiteiro dela. É a mesma coisa que a da minha avó é rosa. Esse aqui é azul. Acertou. Que coisa ridícula. A mulher tava tão linda e meio... Não, as mangas. As mangas. Que coisa desgraça. Ih, rapaz. Tem hora que não é pra xingar, mas tem hora que tem que xingar pra passar raiva, tá ligado, galera? É claro. Olha aí. Que coisa ridícula. Pra onde eu vou com essa manga abençoada? Me diga. Pra onde eu vou? Passear? Não faz sentido um negócio desse, minha gente. Vocês botam uma mulher tão linda vestindo aquele vestido. E quando chega, chega lá esse pedaço de mosquiteiro pra mim. Meu Deus do céu. Não acreditei na hora que eu vi o rosa. Eu falei, meu Deus do céu. Não acredito. Olha, eu vou ter que cancelar meus cartões pra não estar comprando nessa internet abençoada.